Eu sou o Medeiro dos Santos, sou vice-presidente da Associação dos Cegos, Associação dos Cegos Ambilímpicos de Santo Meipres, a CASTEP. Bem, a começar falando sobre eleição. Eleição, os problemas dos cegos têm como? Primeiramente, ele tem que ter um guia, porque sem guia nós não podemos votar. Outra dificuldade é, cada um dos nossos, nós que somos cegos, temos que ter em conta para que nós podemos ter alguém queira a nossa confiança, alguém que possa nos entender, alguém que possa servir a nós, alguém que possa fazer aquilo que nós queremos do nosso coração. Essa dificuldade também que eu vejo no centro pessoal é quando um partido vai pegar um cego ou uma cega e votar. É triste, essa pessoa não consegue votar na pessoa real que é do seu agrado. Pelo menos comigo, nunca aconteceu. Mas eu espero que as cegas e cegos de Santo Meipres voltem no lugar certo, nas pessoas com quem ele ou ela deseja votar.